Seremos bem mais felizes Seremos bem mais felizes Ao meu Brasil por viver aqui Cidade hospitaleira Julema do dia a mim Mulheres e homens que trabalham Pela honra, pela vida e o pão Integrados na sociedade Pelo progresso da nossa nação Solos e terras produtivas Preservação ao meio ambiente Pertence ao nosso futuro E a nossa honra de ser juremense As águas que você possui São escalinas como a luz do dia É fruto da natureza E alimenta toda a nossa vida Julema, nós te amamos Para sempre vamos te amar Até o seu nome simboliza Os verdes campos do nosso lugar Julema, terra querida Mamada pelos seus filhos Viver aqui é a liberdade E vive aqui se sentir feliz As águas que você possui São escalinas como a luz do dia São escalinas como a luz do dia São escalinas como a luz do dia É fruto da natureza Julema, terra querida Julema, terra querida E vive aqui, terra querida E vive aqui se sentir feliz Viver aqui é a liberdade E vive aqui se sentir feliz E vive aqui se sentir feliz Obrigado.